Clima muda e neva na um pata, deixando munícipes e angolanos de modo geral surpresos com esse tipo de fenômeno natural. Empeyla também muda, muda apenas de capa. Deputada Tizé não teve Santos para defendê-la e perde mandato, mas no WhatsApp sossegue o que lhe pedem nunca que dá. Ganha quem também perde e nas terras de pele é a seleção angolana de futebol em sub-17 que africado no Brasil. Desta vez o Samba não aguentou as reboladas do Samba. África do Sul surra a Inglaterra e conquista título mundial de rugby. 32-12, o resultado da partida entre o colônio colonizado na hora da desforra. Manrenas eleito, melhor DJ de África. Mangolês sempre os mesmos colegas dos pratos, um ou outro manifestou-se. Frente a frente entre os cinco candidatos, a presidência da UNITA mostra força do galo negro. Democracia e liberdade, o desafio lançado para os camaradas. Em 2022 vai estar tudo rijo. O game está violento, homens não querem dar exemplo. É de vir a sexo, no Pantanal Anaconda se espanta. Música Música